A equação segmentária da reta é uma outra maneira de escrever uma equação. A equação da reta pode ser escrita na forma geral, na forma reduzida e agora na forma segmentária. Então vamos imaginar que são dados aqui, essa situação aqui no plano cartesiano, onde nós temos uma reta R e são considerados aqui dois pontos. O ponto P é esse ponto em cima do eixo X, por isso que ele é P e 0. O ponto Q, que é um ponto em cima do eixo Y, que é o ponto 0 e Q. E para a gente resolver essa questão aqui, chegar na equação, nós vamos considerar esse ponto R, que é um ponto X e Y, que representa um ponto genérico. Ou seja, ele representa todos os pontos aqui em cima dessa reta. Como nós temos definido aqui dois pontos e um ponto genérico, nós vamos jogar aqui no determinante e estabelecer a condição de alinhamento de três pontos. Aqui nós colocamos o ponto genérico, as coordenadas dele, as coordenadas do ponto P e as coordenadas do ponto Q. E aqui tudo é 1. Quando esse determinante dá igual a zero, caracteriza que os pontos estão alinhados e dessa forma nós vamos alcançar a equação da reta, que é chamada equação segmentária, correto? Então aqui já aplicando a regra de Sahi, nós vamos escrever aqui o ponto genérico, o ponto do eixo X e o ponto que está em cima do eixo Y. Repete a primeira linha aqui embaixo e nós vamos resolver esse determinante, sempre não deixando de colocar aqui que isso tudo vai ser igual a zero para garantir a condição de alinhamento de três pontos. Ok? Então quando você multiplica nessas diagonais aqui que estão de azul, você conserva os sinais. Então vamos lá, ó. X vezes zero dá zero. P vezes Q dá PQ. P vezes Q. E zero vezes Y dá zero. Agora quando você pegar para a esquerda, não esqueça que você vai trocar os sinais, né? Y vezes P dá PY. Eu vou colocar menos PY. Menos PY. Zero vezes zero, zero. E X vezes Q dá QX. Eu vou colocar menos QX. Menos Q vezes X. Agora eu vou fazer o agrupamento de tudo isso, né? Olha, nós temos um valor que tem o valor do Q. Correto? Então nós vamos colocar bem aqui. Menos Q de X. Menos P de Y. E aqui sobrou só um valor que é o PQ. Então mais PQ. P vezes Q. Isso tudo aqui igual a zero. Bom, aqui, de certa forma, essa aqui já é a equação geral da reta. Certo? Então nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar aqui e dividir todos esses valores por P vezes Q. Vou dividir aqui por PQ. Aqui eu vou dividir por PQ. e aqui também. Correto? Aqui não precisa porque é zero. Então, fazendo essa divisão. Esse Q vai cortar com esse outro aqui. Correto? Vai cortar aqui, ó. Esse aqui com esse. Vai cortar esse P com esse. E esse valor corta tudo com esse. Então nós vamos ter a seguinte distribuição aqui. menos X sobre P menos Y sobre Q mais 1 igual a zero. Então nós chegamos nessa equação aqui embaixo. O que é 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 o que